E aí meus amigos que seguem o meu canal Hoje bora dar aquela reforçada na alimentação Eu acho que poucas vezes eu fiz um vídeo desse Se é que fiz um vídeo tão completo na alimentação Eu não estou lembrado Aqui está as agapornes Já estão aceitando ali a folhinha de couve Então está pegando de boa já Aceitaram Então é colocou comigo Então assim, algumas vezes é novidade Para as aves E você tem que insistir Às vezes elas aceitam, às vezes não Mas com o tempo elas aceitam É porque às vezes é a falta de costume Que vocês podem ver Assim que chegar elas não comiam Mas agora não fica nada E aqui está a alimentação Acho que eu nunca fiz um vídeo desse no canal Com alimentação tão completa que nem essa Encontrei o famoso machixe Vocês não sabem o quanto é importante Quando as aves estão naquele fogo Querendo acasalar Aqui é um remédio sagrado Para a reprodução O machixe é muito bom Para a reprodução Então eu já cortei Aqui é só para mostrar para algumas pessoas que não conhecem Aqui no Nordeste é fácil de achar Eu não sei na cidade de vocês Se vocês vão conseguir encontrar Então meus amigos O machixe é muito bom Muito bom mesmo para a reprodução Então aqui eu tenho cenoura ralada Tenho cenoura ralada Vocês podem ver Ovo cozido Botei uns 25 minutinhos ali para cozinhar com casca e tudo É bom para o cálcio Está aqui o ovo cozido com a gema Eu já machuquei Então aqui as aves vão se alimentar bem Então cenoura Ovo cozido Machixe Abóbora Abóbora Ou girimum Aqui é uma abóbora O machixe cortado Eu também tenho pimentão Também tenho pimentão E também eu tenho mamão Tenho mamão Então aqui meus amigos É uma mistura muito boa Pode misturar Não tem problema O que importa é as aves que estão se alimentando Você faz uma mistura Não é obrigado a ficar bem ajeitoso E bonito não O que importa é você estar fornecendo E as aves elas vão ali escolher o que realmente elas gostam Então as minhas aves estão com fome É a hora do trato Então essa hora é com fome Eu acabei de tirar as sementes de dentro Lá do viveiro Tirei as sementes e vou entrar simplesmente com Com essa alimentação Como vocês podem ver Elas já estão cantando Aqui vai ter uma alimentação rica Aí vocês me perguntam GV Qual o segredo para os filhotes Estarem bem desenvolvidos Está aqui Às vezes eu não gravo Tudo que eu forneço Mas tem meus segredinhos aí Sendo revelados Então está aqui Um prato desse Olha como é bonito Rico em vitaminas Bem saudável Está um pouco sujo Porque eu estava fazendo realmente a manutenção Vou dar uma varrida agora Dei uma limpada nos viveiros E agora não quer abrir Minha trinca é apenas um arame Na portinha aqui Está escorregando Consegui finalmente Então meus amigos As aves estão com fome Então agora elas vão É mais fácil De ter aceitação Quando as aves estão com fome Assim Elas buscam alimento com facilidade É porque eu estou aqui bem encostado no viveiro Que vocês podem ver Tanto as calopsitas como Os periquitos estão bem afoitos Olha lá Só basta o primeiro Encostar Os demais chegam Então ali tem tudo Ali eu tenho Eu tenho o pimentão Eu tenho o mamão Eu tenho o machixe Eu tenho o ovo Tenho o jirimum O abóbora Então assim É bem rico O ovo cozido com casca e tudo E daí As aves vão se alimentar E vão levar Toda essa vitamina Tudo que tem ali De vitamina boa Elas vão levar Para os seus filhotes E com isso O desenvolvimento É bem mais rápido Então É um segredo Que eu tenho aqui Na minha criação Acho que eu nunca fiz um vídeo desse E está aí O quanto é saudável Você pode estar fornecendo Cada alimento desse É uma vez na semana Cada um Cada um por semana Tipo hoje Um pimentão Amanhã Um mamão Só que eu prefiro fazer assim Eu prefiro fazer essa mistura E colocar ali Porque assim A ave vai escolher O que ela quer realmente comer Elas estão agarradas Estou percebendo ali No machixe Estão agarradas No jirimum Na abóbora Então o machixe É muito bom Gente Muito bom Para quem não sabe Em período de acasalamento De reprodução O machixe É bem É bem eficaz Na questão De vitaminas Para as aves Então eu gosto muito Quando elas estão nessa fase De estar fornecendo Um machixe Está aí Daqui a pouco Não vai ter mais nada Então eu vou deixar Elas se alimentar bem Com essas verduras Essas coisas aí Essas frutas Verduras E quando for Daqui a meia horinha Eu vou e coloco As sementes Aí vocês vão dizer GV Mas as minhas não comem É questão de costume Galera Um segredinho Que eu passei Para vocês Um bizu É vocês pegarem Um potinho desse Já que suas aves Não tem o costume É você estar colocando Um paíço Ou a semente Que ela mais gosta Por cima ali Que é justamente Como se fosse Um atrativo Como se fosse um petisco Essa semente em cima Para atrair as aves E com isso Ela vai conhecendo As outras frutas Verduras Não sei o que você vai fornecer Então você coloca Por cima a semente ali Se eu quisesse colocar Por cima a semente Era como se fosse Um atrativo Para chamar as aves Aí você vai dizer GV Eu já coloquei as sementes Se elas não vem Do mesmo jeito Então o outro método Que você pode estar fazendo É simplesmente Você está tirando O custo das sementes Durante a noite Você aguarda aí Até dar umas nove e meia Sem colocar as sementes Agora isso Esse processo Lembrando galera Que só pode ser feito Quando não tem filhote Quando são aves adultas Já desenvolvidas Aí você pode fazer Esse processo Tira a semente Durante a noite Quando for Umas nove e meia Da manhã Aí você fornece Só Essa alimentação Assim ó Um pratinho Desse jeito aí Pode fornecer Que a ave Ela não vai ter escolha Ela vai ter Ela está com fome E ela vai ter Que descer Para comer esse alimento Então você pode Deixar aí um período Esse alimento Depois que você Ver que suas aves Estão comendo Ou não Ou não foi comer Aí depois de Uma meia hora Para ir Aí você volta Com a semente Só que isso Não é feito Só um dia Você tem que insistir Às vezes Você tem que insistir Com esse método Até ela aceitar E aqui que vocês Podem ver Não tem dificuldade Nenhuma Todas as aves No geral Praticamente Não tem nenhuma ave Em cima dos poleiros Todas elas desceram Para se alimentar Aqui Desse lindo prato Eu vou já já Estar fazendo Para as calopsitas Também Não tenho problemas Também com as calopsitas Vocês podem ver As aves aí Se alimentando bem Então um segredinho Aí sendo revelado Aqueles que assistem O canal do GV Está aí Aprendendo um método É um processo bom Para quando está Com filhote E assim Vai ajudar No desenvolvimento Desse filhote Como eu mostrei No vídeo anterior Eu já estou Com os filhotes Bem grandinhos Já Já estão bem desenvolvidos E acredito Que um já está ali No viveiro Eu coloquei No viveiro Das calopsitas Aquele filhote Não deixei aqui Justamente Porque ele Não está Ele estava aprendendo A voar Então resolvi Pegar logo ele Quanto é novo Antes que depois Se torne mais difícil Capturar ele Então já está ali Eu estou separando Eu vou deixar apenas As aves Que já tem uma certa idade Aqui nesse menor E as novinhas Eu estou colocando No viveiro Das calopsitas Para fazer uma separação Futuramente Ver quais são as aves Que vão ficar Ver as aves Que vão sair Ou se eu vou ficar Com todas Eu não sei ainda Então está aí Meus amigos Graças a Deus Os filhotos estão Bem desenvolvidos Lembrando Ter cuidado com o frio Eu coloco Toda noite Eu venho e coloco Um Era uma cortina Era uma cortina Até ficou Essa cortina ficou grossa É bom por causa do frio É bom por causa do frio Essa cortina Então ela isola bem Então faz até medo Quando os filhotes caem Os filhotes caem do ninho Às vezes E como é um espaço Aberto aqui Às vezes eles ficam No piso do viveiro Eles ficam no piso do viveiro É... E com isso O frio acaba matando Então eu sempre passo Esse lençol Essa cortina No viveiro Toda noite E até também evita Aqueles pernilongos Moriçocas Sei lá como é que vocês conhecem Na cidade de vocês Que também é uma tremenda Dor de cabeça Esses bichinhos Eles ferrou Eles É... No olho No pé E acaba fazendo Suas aves adoecer Então é isso galera É um vídeo bem simples Mas É... Com um conteúdo Bem Bem produtivo É... Aconselho a você estar fazendo Isso na criação de vocês E... É isso Então eu espero que vocês gostem Do vídeo Um abraço Fiquem com Deus E quem não é inscrito Gente Vem fazer parte do canal Não só assiste Se inscreve Me desce ajuda aí Estou em busca aí Dos meus 11 mil inscritos Então me ajuda aí galera Se inscreve no canal Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau